GTA 4 The Complete Edition Meu primeiro vídeo unboxing Vai ser sobre esse jogo que eu acabei de comprar e acabou de chegar Então vamos lá Bom, como vocês podem ver aqui tem o GTA 4 Mas as expansões que juntas eles deram o nome de Episódios de Liberty City Que são duas expansões disponíveis para esse jogo E nessa edição elas vem todas em um único disco Para Playstation 3, esse daqui que eu comprei Aqui está a faixa etária indicatória Para idade mínima, para que os jogadores tenham para poder jogar o jogo Devido a conteúdos de violência, palavrões, essas coisas Aqui do lado, tudo bonitinho, escrito Playstation 3, GTA, PSN, 18 E aqui atrás temos mais informações dos jogos Está escrito aqui uma pequena sinopse do jogo Aqui o jogo, GTA 4 E as duas expansões E aqui algumas informações técnicas Como jogadores Quantidade, espaço requerido no HD A resolução E a região dele Aqui, região 2 Eu não sei exatamente que região que é Mas creio que pode em qualquer Playstation 3 Vou abrir ele aqui para vocês conferirem o disco Com muito cuidado, lógico Uma foquinha estratégica A câmera caindo Tudo bem, vamos lá Vou tentar abrir agora com uma mão segurando aqui para vocês verem Vamos lá Quase lá Pronto Agora ele está fora do plastiquinho Vamos ver o conteúdo interno Aqui, belezinha O disco, Blu-ray Manual Travel Guide Guide de viagem Que eu não sei o que é Deve ter algumas coisas aqui interessantes sobre o game Algumas dicas talvez Localidades Não sei Vamos dar uma olhada aqui Comandos Bem-vindo a Liberty City Sei lá Não me interessa E aqui temos que parecer um mapa Um pôster Legal Vamos abrir aqui Exatamente É um pôster E um mapa Aqui Pôster Para esses três garotos aqui O nome do jogo E atrás Como podem ver O mapa Da cidade Do jogo Com todas as localidades Esses pontos coloridos E aqui a legenda Dele E aqui os bairros Todos separadinhos Bonitinhos Legal, cara Legal pra caramba Bom E é isso Esse foi o meu primeiro unboxing Desse jogo aqui Maravilhoso Que eu ainda não joguei no Playstation 3 Só joguei no computador Vamos ver o que vai dar Tchau Tchau Tchau